Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Shimango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. A duplicação da BR-116 foi novamente priorizada como emenda impositiva pela bancada gaúcha no valor de R$ 30 milhões, resultado da mobilização regional. Outra conquista divulgada nesta semana foi a relocação de R$ 56 milhões para a duplicação da BR-116, que seriam destinados às obras da ponte da divisa com a Argentina, que não tinha projeto finalizado. Este recurso será transferido para os lotes 1 e 2, que corresponde ao trecho entre Guaíba e Pelotas, que vai febrilizar o ato legal entre o DENIT e o Exército que fará a obra. O deputado estadual Zé Nunes, coordenador da Frente Parlamentar pela conclusão da duplicação da BR-116 da Assembleia Legislativa, participou da reunião e avaliou como uma grande conquista para o orçamento de 2019. Música Música